Música Esse foi um projeto que aconteceu em três tempos. Quando eu entrei nesse espaço, eu fiquei tão encantada com esse teto que o meu projeto partiu dele, partiu da riqueza desse teto e das cores que ele tinha. Eu queria fazer um espaço como se fosse um jardim de inverno, já que ele está voltado para esse pátio, com a vista do Cristo, com a vista do jardim. Então eu trouxe as cores do teto para a decoração e optei por fazer os móveis todos brancos, cruz, tudo claro, para que desse essa sensação de frescor. Uma outra coisa que eu acho que deu muita personalidade para esse ambiente foram as treliças. Eu queria um elemento que lincasse esse teto trabalhado com a caixa da parte de baixo. Então eu trouxe uma releitura da treliça. Então a treliça grande, ela foi montada ripa a ripa aqui. Então essa caixa, ela ficou teoricamente toda mais clássica, mas com uma intervenção bem contemporânea. Música O segundo momento desse projeto acontece no Pátio da Fonte, onde a Gafisa recebe o visitante da Casa Cor e convida-os a conhecer o espaço ciano. Música E o terceiro momento desse projeto acontece na Barra, no apartamento ciano, onde a experiência Casa Cor continua para o visitante, onde a arte, design e arquitetura se encontra. Música E o terceiro momento desse projeto acontece no Pátio da Fonte. Música E o terceiro momento desse projeto acontece no Pátio da Fonte. E o terceiro momento desse projeto acontece no Pátio da Fonte. Música